Uma vez ouvi dizer na igreja do Padre Cura Quem tem um cabelo branco tem a cabeça madura O iolai, que alegria, que alegria O iolai, o banho da Romaria O iolai, que alegria, que alegria O iolai, o banho da Romaria Saudades são flores, banho a seu no jardim As minhas para contigo, só à vista terão fim O iolai, que alegria, que alegria O iolai, o banho da Romaria O iolai, que alegria, que alegria O iolai, o banho da Romaria O iolai, os pretos são flores O dedo está, lhe dão chão Canta, canta, a cantar ele vai e vem Quem quiser casar com a filha Faça queridos, amém Vem cantar, canta, canta, canta Bom более de maio Canta, não se eu vado A cantar ele vai e vai Quem quiser casar com a filha Perce carrinhos ao pai Vem formado, canta Abre com o povo na no meio, também canto-o-cube, também canto-o-cube, também canto-o-cube, também canto-o-cube, cá no mesmo-mai. Abre com o povo na leste da sal, já de roubarão as mãos, oh engraçado rapaz. A pediste andar no mato de penicando peixinhos, também eu de penicado nesse teu rosto beijinho. Oh, pausita, gareta, o grito, oh, pausita, gareta, já, 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 já. Que lindas-lhe mães, que lindas-lhe mães, que lindas-lhes amas, por cima da rama e abrán-te-me-ela Sou da terra do limão, o então tem tua ardilho, eu sou a maraca e sou mineiro, sou da terra do bondinho. Estou indo para a minha mãe, estou indo para a minha mãe Estou baixo da cama, por cima da rama e eu ponho a mão Estou indo para a minha mãe Estou indo para a minha mãe